Friozinho, né? Bem frio aqui. Ah, por aqui também tá friozinho, viu? Bem friozinho, aliás. Mas olha só, esse danado, esse Bovespa não sai do lugar, só pra gente trazer isso que eu tava falando aqui com os meninos, eu trouxe você aqui no meio da conversa, mantendo essa lateralidade, falta um trigger aí pra esse Bovespa, né? É, o 120, eu cheguei a aumentar ontem ali, né? O 120 faz um ponto, um topo triplo no gráfico semanal. É um ponto importante, é a terceira vez que tá batendo ali no intervalo de tempo, vai, desde o final do ano passado, é a terceira vez que tá batendo, um pouco antes do final do ano passado, terceira vez que tá batendo nesse nível de preço, acho que é uma bela resistência daqui pra frente, esse 120 mil. Bate, volta, tendo notícia nova, se lá fora ajudar, pode ser que a gente consiga romper. Caso contrário, tem um ponto a 108 mil ali, que talvez a gente visite ele também. Vamos ver o que acontece.